Música Bom gente, hoje eu tô aqui na Feneto, num lugar muito bacana que é a parte externa Só com gente que entende, gente que entende de moda, gente que entende de fotografia Gente que entende de maquiagem, tem uma equipe multiprofissional aqui maravilhosa pra dar dicas pra você Por exemplo, eu fui maquiada, olha, numa maquiagem super natural O João arrasou, o João tá acostumado a maquiar, pessoal da Globo, pessoal pra revistas, pra moda Tá aqui também o Rogério, que entende tudo de moda, ele já me deu algumas dicas Ele não quer falar, mas eu vou ter que trazê-lo pra cá Rafa, vou por ir fazendo fotografias maravilhosas E a tenda da Cida com o Tiago aí, que é o melhor cameraman dos últimos tempos Bom, o que eles querem que eu diga pra vocês antes de mais nada é o seguinte Esse chimizinho que eu estou, ele pode ser tanto pro dia, posso trabalhar com ele Ele é uma seda, um pano delicioso Posso estar com essa bota, como à noite eu posso colocar um escarpão, uma meia calça maravilhosa Enfim, é uma roupa pra todos os momentos Eles me colocaram um cinto também, olha só É uma roupa muito versátil, muito bacana E eu vou mostrar cada modelito lindo pra vocês Mas acima de tudo, uma mulher tem que ter uma equipe de primeira pra fazer e acontecer Podem acreditar nisso E é claro que tudo isso com roupas e acessórios, feneto, que eu apresento a partir de agora Gente, essas modelos são lindas, né Rogério? O dourado nunca cai de moda Nunca cai de moda, tanto na estação quente como na estação fria Aqui por exemplo, ela está usando tanto uma blusa na renda como a mesma com o vestido E eu percebi que tem um dourado mais brilhante, um mais fosco, dá pra misturar Pode misturar, fica à mercê dela mesmo E olha tecidos maravilhosos, seda misturado com renda, carteira Maravilhosos Essa é só uma dica aqui da Feneto Pra você que pretende arrasar e brilhar Ou nas passarelas, ou nos eventos Ou até no teu dia a dia mesmo, né? Porque afinal de contas a gente tem que estar sempre pronta Outra versão de dourado, dessa vez ela colocou um escarpão preto, né Rogério? Ela colocou um escarpão café Café, desculpa, um escarpão café E um macacão dourado maravilhoso E as pachiminas, uma pachimina que combina, né? Mas aqui tem várias cores Tem várias cores, dá pra você mudar o seu look completamente com elas Uma pachimina substitui muito bem um casaquinho numa noite de gala, né? Uma festa, qualquer lugar Com certeza Olha isso aí, gente Que maravilha de decor Agora um casaquinho, tipo um blazer, né? O azul imperando Pode ser sem três tons, né? O brilho continua, né? Continuou, brilho sempre Com uma calça de linho que é indispensável em qualquer ocasião O casaco sem botão, achei super bacana E eu tava conversando com o Thayer Eu tava conversando com o João Ele falou que cada modelita a gente tinha que fazer um cabelo diferente Você viu que ele já prendeu o cabelo dela de um lado, deixou o outro solto Agora um outro calçado de uma cor mais... Um nude, né? Um nude, né? Muito bacana essa roupa Quando a mulher tiver a perna mais curtinha Se ela sempre usar nude, ela vai ficar com a perna sempre mais longa Olha que dica E sabe o que eu percebi? Essa roupa, por exemplo Se ela tirar a blusa que é brilhante Colocar uma outra Pode muito bem usar numa reunião de negócios Uma estampa, se ela quiser colocar Vou colocar uma mais basiquinha Jogar só um acessório em cima também Tá bem em qualquer evento, trabalho, sempre Agora outra coisa Os acessórios que vocês estão vendo também todos aqui da Feneto E como eu disse, uma equipe multiprofissional Pra deixar essas mulheres arrasando Detalhe pra mais um vestido azul, uma roupa azul É um cetim As bolsas maravilhosas Clutes Nude também O Rogério acabou de reafirmar que o nude alonga a perna, né? Isso, sempre Porque o mais escuro ele corta, né? Isso Isso, aí depende do tom de pele, né? Né, Cida? É Agora olha bem o brinco que a Flavinha está aqui Maravilhoso Todos os acessórios, assim, muito lindos Tudo isso Olha as duas Um visual, hein? E o colar, então Eu tô vendo que o colar é num tom O brinco no outro Tudo bem De boa E o João me ensinou que o cabelo preso Muito bom Porque mostra o pescoço Dá uma valorizada, né, João? Música Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Música Música Música